Se a porta abrir, vai se fechar, se a doença vier, ele é Deus, se curar o fogo, ele é Deus, se tudo der certo... Olá meus amigos, seguidores do canal, Betinho do Sertão, momentos do velório aí do nosso amigo Edmilson Adorno. Gente, que situação difícil, né, da nossa amiga, irmã Fran Adorno e também da família, né gente, está passando por um momento muito difícil como esse. Uma despedida que dói, uma separação que machuca. A dor é tão grande, muitas das vezes, que é difícil até de expressar. Desde já, gostaria de deixar aqui uma palavra de apoio para nossa irmã Fran e toda a família. Todos os entes queridos deste grande homem, deste exemplo, né, conviveu com a Fran aí 16 anos. E Fran relata que foi os melhores anos da sua vida, ao lado deste grande homem, deste grande chefe de família. Temente a Deus, homem valoroso, varão valoroso. E é triste, né, gente, a gente saber que perdemos alguém tão especial. Porém, nos alegramos em Deus, pois sabemos qual é o endereço deste grande homem. Sem dúvida, os braços do pai, né, Edmilson, ele, além de ser um grande homem temente a Deus, ele era um homem íntegro, justo. Um homem bom, que tinha amor pelo próximo. E Fran deixa bem claro, em muitos dos seus vídeos, né, a integridade que Edmilson tinha, o grande amor a Deus, acima de tudo, né. E hoje nos despedimos com muita tristeza no coração. Como vocês puderam ver, imagens aí do velório dele, né, aonde toda a família estava presente. Eu vou colocar aqui trechos também, aonde o pastor canta, né, assim, consolando a família e todos que seguiam a este casal abençoado. Veja. E aí